Hello, hello, galerinha, welcome, welcome, bem-vindo a nossa aula aí, terceiro ano, certo? Muito bem-vindo a nossa aula de terceiro ano, é a aula de inglês, aula de número 23, né? 23, é a aula que a gente vai ver, começa hoje o conteúdo falando sobre os meios de transporte. A gente está lá, vamos na página 71 e 72, hoje nós vamos falar a parte 1, vai ser o que? Nós vamos fazer dois conteúdos com esse conteúdo, porque são muitos transportes, a gente aprendeu os nomes, certo? Vamos trabalhar com calma, fazer a primeira parte, certo? Depois vamos fazer a segunda parte, ok? Vou já te mostrar bem direitinho, a página 71, vamos lá, aprender aqui. Pronto, let's go by car, né? Vamos de carro, certo? Aqui a gente está dizendo vamos de carro. Então, onde é que está o carro aqui na página 71? Car, né? Aqui está o carro. Aqui nós já vemos vários meios de transporte, tá certo? Terceiro ano. E aqui nós já podemos aprender, nós temos transporte aéreo, transporte terrestre e transporte marítimo, certo? É o conteúdo já para outra aula, tá bom? Vamos ver aqui os nomes desses transportes, começando de baixo para cima ou de cima para baixo? Vamos começar de baixo para cima, né? Vamos começar com o da terra, depois nós vamos para a água. Aqui nós temos aqui, ó, embaixo. Vamos começar de cima mesmo, né? Lá do ar, olhando para cima. O avião, aí em inglês a gente fala airplane, ou então apenas plane. Ou plane, ou então airplane. Aí como é que se escreve? Aí como é que se escreve? A-I-R-P-L-A-N-E. Airplane. Ok? Avião. O outro. Helicóptero. Certo? Helicóptero. É. Helicóptero. É o helicóptero. Certo? É muito fácil também, porque é praticamente a mesma escrita, tá certo? H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Ok? Helicóptero. Certo? Agora vamos para o da água, né? O transporte da água. É o navio. Vocês podem ver aqui esse navio. Tem as cores red and white, né? Vermelho e branco. E em inglês nós falamos navio ship. Certo? Ship é o nome do navio em inglês. Em inglês. Ok? Terceiro ano. Agora vamos para as estradas, né? Vamos para as estradas. Aqui nós temos o ônibus. Ônibus em inglês. Se diz bus. Bus. Não é bus. É bus. B-U-S. Bus. É o ônibus. Em seguida nós vamos aqui para o caminhão. Caminhão em inglês a gente fala truck. Certo? Certo? Não é truck. É truck. Certo? É um A. Â. Â. Truck. T-R-U-C-K. Truck. Próximo aqui da lista, né? Próximo aqui é o carro, né? A gente já viu. É o mais... Praticamente o mais fácil. Que é car, né? C-A-R. Car é o carro em inglês. Aqui agora a motocicleta, né? A moto que a gente chama. Motorcycle. Motorcycle. Em inglês motocicleta a gente fala motorcycle. Motorcycle. Certo? M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle. A próxima bicicleta, bicycle, né? Bicycle. Ou a gente chama também de bike, né? Pode ser a bicycle. É um meio de transporte, né? Atualmente eu uso muito essa bicicleta. Certo? Às vezes eu uso ônibus. Às vezes eu uso a bicicleta. E você? Para ir para o colégio, né? Muitas vezes você vai de quê? Você ia de bus, né? De ônibus. Ou ia de carro. Ou ia de moto. Ou ia de bicicleta. Qual era o transporte que você via? Certo? A próxima aqui é o da linha do trem, né? Trem em inglês é train. É muito parecido também. Em vez de ter o E, né? Vai ter o T-R-A-I-N. Train. Train. Certo? Em vez de falar só trem, você fala train. Train. É o trem em inglês. Dito isso, gente, vamos lá. Nós temos aqui alguns exercícios. Certo? Flex Pratics. Para a gente praticar um pouco. Vou responder esses aqui. Já está respondido para vocês. E esse aqui vocês respondem depois. É very easy. É muito fácil. Número 1. Airplane. Já está aqui. É o avião. Número 1. Esse aqui, o carro, é o quê? O número 6. Número 6 aqui. Car. É o número 6. Coloquei o número 6 aqui. Esse aqui é o caminhão. É o truck. Número 4. Então, aqui é o caminhão. Truck. Está para você relacionar. Esse aqui é o navio. Ship. Vamos procurar ship. Aqui, o número 3. É o ship. Ship. Aqui é o número 3. É o navio em inglês. Aqui nós temos as outras. Está para você conversar. Bicycle. Bus. Train. Helicopter. Aí você vai colocar a numeração aqui. Está para você aprender mais. Ok? Agora, gente. A atividade, certo? Vai ficar para a próxima aula. Certo? Agora nós vamos para a nossa revisão. De quê? Sobre health food. Comida saudável e não saudável. Certo? Vamos para a página 62. Que é a página que vocês têm aí as frutas. Que são alimentos healthy. Saudável, né? Como eu falei. Orange. Pear. Banana. Strawberry. Grapes. Apple. Todos esses alimentos aqui, né? Watermelon. São alimentos healthy. Saudáveis. Está certo? E eu mostrei mais alimentos aqui para vocês. Ok? Olha aqui. Eu mostrei. Que são ovos. Também são alimentos saudáveis. Fish. Que é o peixe. Mostrei também. Grapes aqui de novo. Está vendo? Uvas. Alimento saudável. Fruits. Todas as frutas praticamente elas são saudáveis. Juice. Que é suco. É um alimento saudável também. Suco de fruta, né? Salad. Salad. Que são saladas. Ok? Então são vários alimentos que têm aí saudáveis. Agora nós vamos revisar o quê? Que a gente aprendeu os que não são saudáveis, né? A gente come, é gostoso, mas não é tão saudável. Not healthy. Not healthy são os fast food, né? Comida rápida. Comida que não é saudável. Comem muito, certo? Pizza. P-I-Z-Z-A, né? Pizza. Batata frita. French fries. Hot dog. Hot dog também não é saudável, né? A gente come muito. Ice cream também. Not healthy. Não é saudável aqui o sorvete, né? E o cake. O bolo é gostoso, mas não podemos comer muito porque faz mal. Not healthy. Ok? O bolo tem muita massa, certo? Muito bem. Ah, tio, mas eu como tudo isso aí. Eu também como. É muito gostoso. Mas eu procuro não comer tanto. Eu como mais esses alimentos aqui, certo? Fish, eggs, macarrão, beans, feijão, grapes, uvas, salad, salada, suco. Que são alimentos saudáveis. Esses são not healthy, não saudáveis. Ok? Então agora nós vamos para a nossa atividade de folha. Vamos lá. Essa atividade aqui é a atividade que a gente vai corrigir na próxima aula. Que é a atividade para você escrever no caderno dos alimentos de um lado saudáveis. E de outro lado, quatro alimentos não saudáveis. Você vai ter que escrever os alimentos em inglês. Eu dei até o exemplo. Fish é um saudável. Você já coloca o fish aí. Depois coloca mais três. Do lado dos não saudáveis, not healthy. Coloquei pizza. Vocês vão colocar mais três. Para completar os quatro alimentos não saudáveis. Ok? Na próxima aula a gente corrige. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora sim. Essa é a nossa atividade de folha. Vamos lê-la para a gente aprender como é que faz. Marque. Atenção. Pay attention. Listening. Marque a frase que diz comida saudável. Comida saudável é o quê? É healthy food ou é not healthy food? Você vai marcar a frase que quer dizer comida saudável. Ok? Questão dois. Marque em inglês. Qual o nome da comida ao lado? Qual o nome desse alimento aqui, hein? Em inglês. Como é? É fish? É ice cream? Ou é cake? Você vai marcar o nome que se dá a essa figura aqui. esse alimento em inglês. Tá certo? Muito bem. Questão três vai ser o seguinte. Desenhe dois alimentos healthy, saudáveis, em inglês. Ok? Desenhe dois alimentos healthy, em inglês. Ok? Dois alimentos healthy. Alimentos que são saudáveis. Você vai desenhar aqui. Dois alimentos. Ok? Pode ser fruta. Pode ser os alimentos que são saudáveis. Ok? Você vai desenhar dois. Apenas dois. Tá certo? A quatro. Preste atenção aqui na quatro. Circule o único. Só tem um. O único alimento que não é saudável. Not healthy. O único que é not healthy, não é saudável. Desses três aqui, você vai circular o único que não é saudável. Not healthy. Ok? A cinco vai dizer, já é o oposto. A cinco você vai circular os alimentos que são healthy. Aqui já tem mais. Só que agora é saudável. São os alimentos healthy. Certo? Nós temos french fries, hot dog, grapes e orange juice. Você vai circular apenas os que são healthy na questão cinco. Certo? Na questão quatro, é apenas um que é not healthy. Na questão cinco, são os que são healthy, saudáveis. Então, essa foi a nossa atividade. Certo, galerinha? Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido aí aprender. Certo? Good luck, boa sorte nessa atividade de folha. Na próxima aula vai ser correção. Certo? Ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Bye.